Porque ontem o Lobianco veio com a história da Fernanda Gentil e contou pra vocês tudo o que estava rolando nos bastidores em termos do que a Globo colocou essa profissional, excelente profissional, na geladeira e não mandou sequer pra Copa do Mundo, que é uma área que ela domina, que ela já cobriu inclusive e se saiu muito bem, tão bem que eles resolveram tirá-la do esporte, colocaram entretenimento e no entretenimento eles ferraram com a vida dela, na verdade, né? Deram um programa que era uma fria atrás da outra e essa história vocês já conhecem de cor Aí o que que acontece? O Lobianco falou isso aqui ontem, hoje já vem a notícia que Fernanda Gentil de repente do nada assim, gente, vai fazer um quadro sobre Copa do Mundo no programa da Ana Maria Braga Se ela vai pro Catar, se ela não vai pro Catar, se ela vai fazer do estudo, se ela vai fazer da casa dela Eu não sei se ela vai se Catar, a gente não sabe, só sabe que essa história por ter vindo a público Traz a Fernanda de volta, parabéns Eu queria a comissão da Fernanda agora Eu acho que merecia, na verdade Ela foi por conta própria do Catar, pra produzir conteúdo pras redes sociais dela É de lá que ela vai fazer esse quadro? De lá que ela vai fazer, apresentar isso pra Ana Maria Ela já havia embarcado, como eu falei, no Instagram dela, noticiando Vou por vocês e só pra vocês, meus seguidores A gente detalha isso aqui, fala de tudo que tá rolando nos bastidores em torno da Fernanda Por coincidência, por coincidência A Ana Maria, né, ou mais você, anuncia que Fernanda vai ser uma correspondente lá do Catar Então quer dizer, o público também não é bobo O público sabe o que acontece Não teria essa história se a gente não tivesse, né, falado disso aqui ontem E eu tava até conversando com o Tiago nos bastidores Que ele fez uma boa observação da Ana Maria Olha, com todo respeito, viu, Ana Mas se tem uma produção, uma apresentadora que prestigiu a tarde a sua Essa é a produção do Mais Você e essa é a Ana Maria Braga Porque o que a gente fala aqui, bate lá Eles recebem lá É verdade Agostaram da sugestão de pauta que a gente deu aqui Pensa bem Você tá com a profissional indo pra lá A plenos pulmões O teu programa tá ao vivo A gente sabe que se houvesse uma programação Isso teria sido feito antes Porque a Ana Maria Braga é programa de culinária Tem esporte, aquela coisa toda Já gravariam outros tipos de matérias Matérias mais geladas, como a gente fala na televisão Pra colocar no meio do programa E agora colocaram a Fernanda Gentil Mas Acho que é um acervo Mas assim, se vocês se lembram Recentemente A Ana Maria Braga tirou férias porque vem copa Porque vai descansar antes Vem o Lobianco e fala Ela foi operada Na verdade ela passou por uma cirurgia No dia seguinte No dia seguinte Aí, olha, porque tá ótimo, não sei o que Fiz uma cirurgia Aí entra um, entra outra Ela se pronuncia Não ia acontecer isso Se a gente não aqui, através do Alessandro Lobianco Não contasse pra vocês o que tá rolando nos bastidores Porque a gente É legal levar pro público a parte que ele não tem acesso Porque vocês, pelo vídeo, tão sabendo de tudo Às vezes até mais do que a gente Dão palpites que são mais pertinentes Do que nós que cobrimos essa área Agora, nos bastidores, vocês não têm esse acesso Então eu acho que é um lado que a gente tem que levar pra vocês Interessa, já que vocês gostam desse universo demais Não tem mais